Boa noite a todas e todos. Vamos dar início agora à última mesa do nosso evento, Políticas Públicas Baseadas em Evidências. Eu tenho o enorme prazer de chamar para a mesa de hoje, que se chama Desafios Políticos para se Pensar em Políticas Públicas com Base em Evidência, a professora Maria Emília Tavares de Almeida, que é professora aposentada do Departamento de Ciência Política da USP, a pesquisadora do SEBRAP e também professora do nosso Programa de Políticas Públicas da UFABC. Também chamo para essa mesa o professor Gustavo Fernandes, o professor Gustavo é doutor em Economia pela Universidade de São Paulo e professor do Departamento de Gestão Pública da EASP, FGV. Bom, com isso, sem mais delongas, considerando que a gente já começou com um pouquinho de atraso, eu passo a palavra, então, ao professor Gustavo Fernandes, que vai fazer a primeira fala, e depois, em seguida, a professora Maria Emília Tavares de Almeida, que vai encerrar essa mesa e o nosso evento de hoje. Gustavo, com você. Olá, boa noite. Professora Vanessa, obrigado pelas palavras de introdução. Queria também cumprimentar a professora Maria Emília, que é a honra aqui de compartilhar a mesa nessa última sessão, que encerra esse importante evento, que são as discussões metodológicas para se pensar políticas públicas com base em evidência, que é um tema tão relevante para todos nós aqui, tanto no ponto de vista acadêmica, como também dentro da administração pública. E aqui eu me sinto muito contente em poder participar, porque, de certa forma, eu tenho o que a gente chama de uma carreira híbrida. Eu estou, de um lado, dentro do Departamento de Administração Pública, da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Administração, e também trabalho com monitoramento de políticas públicas no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, de certa forma, vivo essa ponte entre a academia e entre a administração pública, sobretudo no controle, que é uma das estruturas que mais faz uso das metodologias de políticas públicas para avaliar a política pública. Eu vou comentar isso mais para frente, e vou explicar essa fala, que pode, à primeira vista, parecer um pouco estranha para quem está acostumado com a atuação do sistema de controle no Brasil. Então, queria cumprimentar também o Ivan, que também é por meio dele que chegou o convite, o professor Ivan, e a todos que estão aqui participando. Eu preparei uma pequena apresentação, que eu acho que era mais para nortear a minha fala, e eu não sei se ela já está aparecendo, dá só para... Ah, legal, obrigado. Ah, consigo ver aqui também. Tá, legal. Então, a minha agenda, né, que acho que está no primeiro... Eu não controlo, então vou aqui ajudando. A primeira, eu vou dividir, na verdade, a minha fala em dois aspectos. Num primeiro, eu vou falar sobre a academia, tá? Basicamente sobre algumas reflexões sobre o ensino e o uso de metodologias na academia, e depois eu vou fazer uma segunda parte dessa fala, refletindo um pouco sobre a... na administração pública, tá? Então, como a gente pode fazer uma política pública baseada em evidências, tá? Então, eu queria começar a primeira parte da minha fala, tá? Eu não sei se está aparecendo, só para confirmar, porque a gente está aparecendo na primeira página, só. Estou com algum... Bom, podemos seguir sem um pouco dessa... da apresentação. Acho que é melhor eu estar tirando. Eu posso seguir sem, sei lá, não conseguiu. Só para confirmar. Se alguém puder confirmar, Vanessa, se não sei se você conseguiria me ajudar. Então, ótimo. A gente segue aqui sem o... a apresentação não tem por tanto, tá? Bom, a primeira faixa, eu queria dizer o que é sobre a academia, né? O que a gente está fazendo aqui? O que nos define como... Isso, obrigado. O que estamos fazendo aqui? o que nos tarefas... O que nos define aqui como cientistas, né? Então, o que nos define? Um método, uma perspectiva, e em termos mais específicos, né? A gente aqui, nós não somos físicos quânticos, a gente não estamos... não estamos trabalhando com química, não estamos trabalhando com física, não estamos falando com sinônimo dos físicos, a gente está falando em políticas públicas, e que eu acho que é muito difícil falar isso sem falar da transformação da sociedade, né? E aqui, eu queria... Próximo slide, por favor. Eu queria lembrar um pouco, né? Nesse processo... Opa, volta. Desculpa, primeira, primeira. Isso, volta mais uma. É lembrar de vocês sobre... Bom, a gente está falando aqui de métodos, né? Boa parte dos métodos, eles vão refletir, vão tentar identificar a causa B. Então, eu tenho um processo de transformação na sociedade, e que, portanto, eu tenho uma política pública que vai conseguir ter resultado. Essa política pública é uma transformação, é uma que causa B, e aí, a partir disso, eu posso, inclusive, dizer, olha, essa política pública vale a pena ser feita porque ela está funcionando, né? Eu passo, por favor. Slide. E aqui, eu queria até brincar de falar... Olha, na verdade, aqui a gente tem uma coisa, uma característica muito interessante, porque, na natureza em si, se a gente for refletir em temas de métodos científicos, pensar em métodos científicos de uma forma mais ampla, certo? Portanto, de uma forma mais ampla, em que a gente não está restrito às ciências sociais, certo? Às ciências humanas, mas pensar nas ciências físicas, nas ciências em gerais, tá? O que nós temos é que a causalidade não é, de fato, algo que seja inerente ao mundo, certo? E aqui eu estou brincando, estou cantando o Kant, nós somos todos, de certa forma, kantianos, porque, no fundo, há aqui, na verdade, já uma primeira interpretação, certo? Em relação à realidade, que é a necessidade de mostrar causalidade, tá? E por que eu quero dizer isso? Porque isto já é, de certa forma, a primeira forma de intervenção do ser humano com o fenômeno natural ou com o fenômeno social, tá? Então, portanto, todos os métodos que aqui foram discutidos, e a minha fala, na verdade, ela está pensada, bom, nós tivemos vários métodos, o que eu posso fazer aqui para contribuir, para refletir, né? Nós falamos sobre análise comparativa, nós falamos sobre métodos quantitativos, nós falamos aqui, nessa conferência-congresso, sobre métodos qualitativos, quantitativos, mas o que a gente estava falando em tudo nisso, certo? E esse é um aspecto fundamental, porque tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está olhando, de certa forma, um processo em que a gente pode entender causalidade. A leva B, existe esse fenômeno, e isto não é já algo simples de se dizer, porque a causalidade já é, de fato, uma intervenção do ser humano em relação ao fenômeno, seja ele natural, ou seja ele um fenômeno em que nós tomamos parte e vamos chamar de um fenômeno social, tá? Então, um ponto fundamental, e eu vou depois falar um pouco mais sobre isso, que a gente tem que levar em conta aqui, é que a própria causalidade não é um fenômeno natural e dado, e que a gente está simplesmente enxergando algo que já existe por existir por si só. Na verdade, a necessidade de causalidade é muito mais uma necessidade humana do que uma necessidade da natureza, tá? Para quem gosta de ler, por exemplo, física quântica, certo? Existem vários fenômenos em que se vê que, na verdade, não tem uma causalidade simples, as coisas acontecem emaranhadas, ao mesmo tempo, simultâneas, e eu não posso estabelecer uma simples lei de causalidade, tá? Segue, por favor. E aqui, na verdade, agora eu queria também lembrar um outro filósofo, certo? Já do iluminismo, o gerbantista vivo, que vai falar, olha, em relação aos fenômenos sociais, nós podemos entendê-los, porque, antes de tudo, nós criamos, certo? Então, quando a gente está falando de políticas públicas, e a gente está falando, antes de tudo, de uma intervenção na sociedade, ou a produção de um bem público para a sociedade, portanto, uma relação em que, ao ser humano, a gente pode entendê-lo, a gente não apenas pode entendê-lo, como pode transformá-lo, porque, certo? É um fenômeno que nós criamos, tá? Eu sempre brinco que se todos, como economista, né? Minha formação, a minha graduação como economista, se todos os seres humanos saíssem, não existissem amanhã, mas na face da Terra, não teria mais sentido nenhuma teoria econômica. Continuaria física, continuaria química, mas não teria mais sentido nenhuma teoria econômica, não teria mais sentido nenhuma ciências políticas, não teria mais sentido nenhuma sociologia. Era um ponto final, certo? Portanto, aí, lembrar um pouco do vírgula. Nós podemos entender este fenômeno, porque nós somos o agente criador deste fenômeno, ainda que não de uma maneira em que o próprio indivíduo, conscientemente, possa ter uma apreensão global sobre o que está acontecendo, tá? E por que eu começo com esses aspectos fundamentais? Porque se nós somos cientistas e, portanto, buscamos usar o método científico, ou seja, estamos nos treinando para trabalhar com essa profissão, é fundamental que a gente tenha uma visão ampla sobre qual é a perspectiva inicial de tudo isso, certo? E não tomar como dado, certo? E não tomar como dado questões como a própria causalidade, como o fenômeno social, leis imutáveis ou leis não imutáveis da natureza ou da sociedade. No fundo, é um amplo debate dentro da filosofia, que é um debate, na verdade, eterno, em que qual é o grau em que eu posso dizer que existam ou não leis naturais. E, na verdade, se a gente fosse fazer uma incursão aqui sobre a física, a mesma física estaria discutindo lá quando surgem as leis da física. No Big Bang se entriam as leis das físicas, o que para qualquer indivíduo é um negócio que deixa a gente fora do bom pensamento, certo? Então, continuando, o que estamos fazendo aqui? A gente tem uma questão da causa e consequência, uma elaboração natural, uma elaboração humana sobre o fenômeno natural e, não especificamente, o fenômeno sociológico, o fenômeno social. A gente pode entender esse fenômeno social porque a gente o criou, certo? Então, mais um slide, por favor. Então, qual que seria a grande questão que eu acho que entraríamos, que teríamos aqui que eu gostaria de discutir com vocês e que eu gostaria de refletir? Primeiro, o problema central do aprendizado. Então, vejam só, essa pequena incursão que eu fiz sobre, bom, vamos aprender aqui causa e consequência. Mas causa e consequência é questão natural? Causa e consequência. Até onde eu posso entender causa e consequência? Eu vou trabalhar com sistemas endógenos, onde, na verdade, eu não consigo determinar o que é uma causa com uma consequência, eu não consigo entender o fenômeno de uma forma particular e talvez nem faça sentido, tá? Então, aqui eu queria fazer a primeira provocação porque eu diria o seguinte, nós temos, não apenas dizendo que é a academia brasileira, mas a gente tem um problema central que é a falha no aprendizado do método científico. E uma falha no sentido de ter essa perspectiva, uma perspectiva do próprio desenvolvimento do método científico para entender as suas limitações, certo? E aí eu queria entrar, então, portanto, na formação do cientista, na formação do cientista, tá? O que que é a tendência que a gente tem hoje, certo? O que eu diria é que primeiro a gente tem um divórcio geral da teoria do método, certo? Então, qual que é o papel da teoria se eu não... Qual que é o papel da teoria? Se causa consequência não é um elemento dado, é um elemento em que eu vou ter uma apreensão do mundo e que, portanto, eu vou tentar estabelecer uma série de consequências e eu tenho que ser honesto no sentido de dizer, olha, eu vou explicar uma teoria, eu vou montar uma teoria que talvez seja uma explicação razoável, eu vou buscá-la depois, não rejeitá-la, e a partir daí eu vou trabalhar com essa situação frágil, que é uma narrativa que tem uma aderência aos fatos. Certo? E a partir daí como eu vou trabalhar com isso? E por que isso é muito importante em termos de formação de cientista? Porque hoje o que a gente tem, que eu diria, eu estou chamando que é teoria de diversidade do método, eu queria ir para o próximo slide, que eu vou ficar um pouco mais de tempo, eu teoria que a gente tem um grande problema, certo? Do aprendizado dos métodos, inclusive em políticas públicas, que é a feudalização na formação. Então, a primeira coisa que se tem é dada a complexidade dos assuntos que são abordados e dada a dificuldade de se ter uma formação global, a gente parte por uma formação de especialização, só que a formação de especialização acaba por nos definir como especialistas que não têm a capacidade mais de olhar a globalidade. E aí, a partir daí, a gente começa a ter diversos campos de especialização que se formam feudos. eu diria que, por exemplo, o primeiro feudo é o quali vezes quanti. Então, a gente tem a turma do quali que sabe fazer quali e só sabe fazer quali e tem a turma do quanti que só sabe fazer quanti e qualquer problema de pesquisa que vai ser resolvido ou é quali ou não sei fazer ou é quanti e não sei fazer e não tenho a menor ideia do que fazer. E aí, a partir daí, o cientista que antes era uma pessoa que estava procurando entender o mundo ou talvez de uma forma enganjada mais honesta transformar o mundo passa a ser uma pessoa que aprendeu um método e vai procurar um problema para responder esse método. Desculpa, para usar esse método. E aí, como é que a gente vai pensar em termos de políticas públicas e se políticas públicas estão associadas inequivocamente para uma forma de transformação do mundo? Olha, as políticas públicas caminham em função das demandas da sociedade, do desejo da sociedade. É um capítulo à parte como é que isso é estabelecido. É um capítulo à parte de como é que a gente encontra isso. É, na verdade, um grande, muitos capítulos longos à parte. Mas, se eu tenho esse objetivo, o que eu estou fazendo de políticas públicas são baseadas com evidências. Então, na verdade, o que eu tenho no fundo, eu vou tentar discutir um método que eu aprendi e falar que eu estou enxergando uma política pública. De fato, eu estou partindo do ponto inicial, certo? Que é ter essa visão global, essa visão de transformação e que, portanto, isso está dentro de um problema de pesquisa que, de fato, tem uma conversa com uma literatura e, mais do que isso, tem uma conversa com um problema da sociedade e, de fato, eu estou apresentando uma reflexão sobre algo que faz sentido e que não necessariamente precisa ser num sistema de causa e consequência, um sistema endógeno ou, na verdade, um estudo local, não sei, mas que, de fato, parte a partir de um problema que tem sentido dentro da comunidade, dentro da sociedade. Então, eu diria que esse é um dos primeiros problemas que a gente tem em termos de formação, que é a feudalização da formação. Então, eu não tenho mais pessoas que, como seguem, eu nem diria que a gente já teve em algum momento isso como abundância, então, eu acho que provavelmente não. Mas eu não tenho na nossa formação a capacidade de formar uma pessoa que vai trabalhar com problemas, buscar uma teorização desses problemas, a construção de uma teoria que seja lógica, que faça sentido e, a partir daí, certo? O que eu vou fazer, o que eu chamo é, bom, eu vou criar hipóteses, certo? para testar e verificar se essa explicação é razoável, se esse processo de intervenção faz sentido e, a partir daí, a gente entra na outra parte, que ainda vou chegar lá, a gente vai ter recursos da sociedade para transformar essa política pública em uma política pública, essa ideia, desculpa, numa política pública de fato. Então, eu acho que isso é uma questão que parte do processo de formação em que a gente perde muito a capacidade de responder os problemas, de produzir as políticas públicas e, a partir daí, eu tenho uma produção de políticas públicas que é totalmente viesada em função do método que eu conheço. E isso, obviamente, vai alterar a proposta de política pública que a academia pode fazer para o governo. Então, esse seria o primeiro problema que eu gostaria de apontar, que é a feudalização na formação. Então, temos centros de locais que você tem mais formação do método qualitativo, do método qualitativo, e eu não consigo ter gente que seja versada e que, de fato, consiga trabalhar como eu tenho um problema, eu vou usar o método adequado para trabalhar esse problema e assim sucessivamente. O segundo ponto, já que eu sairia da formação e eu já iria para o exercício da profissão, e eu estou usando esse termo de propósito porque eu quero falar olha, é uma profissão e tem aí, então, toda a sua dinâmica, sua, entre aspas, economia política, eu diria que a gente tem aí o feudalização do exercício da profissão. E isso está, sobretudo, no sistema de remuneração ou barra premiação do sistema. Que eu diria que é o seguinte, a gente tem aí um problema que é subjetivo ou um problema que seria pseudo-objetivo, mas, no fundo, é subjetivo também. Então, qual que é a ideia? Bom, existe um conjunto de métodos ou de narrativas ou de ideias que, se eu não tenho um sistema de remuneração que seja claro, olha, eu vou premiar naquela revista, o que acaba sendo? Olha, eu tenho um sistema subjetivo de aderência a certas ideias que são hegemônicas. Certo? Então, o que eu chamaria do sistema de remuneração subjetivo. Então, olha, você publica se você fala coisas nesse sentido. E aí, você, na verdade, você viesa a política pública. E aí, o ponto inicial, porque eu lembrei do Kant, porque eu lembrei de Vigo, o que a gente está fazendo aqui não é ciência natural e, ainda, nas ciências naturais, se discute se existem leis imutáveis ou se as leis também têm algumas contingências de tempo e espaço. Certo? E que, portanto, o peso da narrativa, o peso do inconsciente, o peso da ideologia, a depender que tipo de gramática a gente for usar aqui, tem um peso relevante e que, portanto, pode também envesar a produção de ciências que vai embasar as políticas públicas. Isso que eu chamo de sistema de remuneração barra premiação subjetivo. E que, portanto, no caso brasileiro, que é uma academia, que tem menos recursos, com menos massa crítica, como, por exemplo, que a academia do Atlântico Norte, Estados Unidos e Europa Ocidental vai pesar ainda mais forte. Aquela história, eu publico se eu estou naquela linha, se eu não estou naquela linha, eu não publico, se o meu resultado é interessante ou não é interessante. Isso não é neutro. Certo? E, no fundo, é esperado, porque, de certa forma, nós estamos trabalhando com algo que é uma intervenção do ser humano com a natureza. é a história lá atrás, da causalidade. A causalidade não é algo que a natureza propõe e parte. A natureza não precisa disso. Nós, que na nossa intervenção, que vamos buscar essa estruturação. Então, eu diria que, na verdade, é isso que vamos perguntar, mas como sair desse atalho? Uma formação em que isso fosse discutido. Até onde os meus vieses, até onde a minha economia política local vai viesar a minha produção científica? Segundo, pseudo-objetivo, que aí, na verdade, eu parto desta coisa mais ideológica e vou lá, não, agora a minha premiação é objetiva, tenho que publicar nas revistas, papapá, papapá, e aí a revista internacional que tem uma certa pontuação. Então, por exemplo, eu que trabalho com desenvolvimento, vou publicar numa revista americana que trabalha com desenvolvimento com o interesse da sociedade americana sobre desenvolvimento é um interesse muito diferente do interesse da sociedade de onde eu preciso produzir políticas públicas. Então, a política pública de desenvolvimento ela vai ser baseada num artigo que foi publicado no Journal of Development Economics ou na American Economic Review, que é uma revista americana da Associação Nacional Americana de Economia e que, portanto, também tem os seus vieses. E aí, então, o caráter pseudo-objetivo, porque não é objetivo. De fato, essa toda, essa toda, os índices de impacto, óbvio, é claro, eu não estou advogando aqui para jogar tudo isso para o lixo e a gente simplesmente não tiver nenhum tipo de avaliação de produtividade. Mas a questão é que é o seguinte, na hora de produzir políticas públicas, tudo isso faz diferença e acaba o quê? Visando como eu posso usar essa política pública baseada em evidências. e aqui, de novo, nesse pseudo-objetivo, eu que sou economista posso dar o exemplo da minha área. A gente tem métodos que são métodos de fetiche de época. Você publica se você estiver usando aquele método. Certo? E quando, claramente, o método tem limitações. E aí você perde a capacidade de avançar em função de quais são os problemas da sociedade, quais são os problemas de transformação, qual que é o norte normativo que essa sociedade traz e, portanto, ela quer se transformar para aquele caminho e passa, na verdade, até uma produção acadêmica, científica, que vai embasar as políticas públicas totalmente enviesada por esse problema da feudalização. E aí a feudalização em termos de método. Que eu diria que, portanto, a gente chega no que eu diria que é a maldição do localismo. Então, eu tenho uma produção multidisciplinar, supostamente multidisciplinar, mas quando a gente senta e olha com clareza, o que eu vou ver? Bom, tem a turma de economia que usa esses métodos e trabalha desta forma. Tem a turma de ciências políticas que trabalha com esse método ou essas formas. E tem uma turma, por exemplo, de administração pública que trabalha com essas revistas, com essas normas e cada um publica de um jeito e, na verdade, o que é multidisciplinar não é nada multidisciplinar, o que a gente tem são múltiplos feudos. E, na verdade, uma política pública que não é multidisciplinar, certo? No fundo, eu não tenho essa capacidade de conversar, pensar o problema e encontrar um método mais adequado. No fundo, o método esconde, na verdade, um jogo político, não sei, da profissão e acaba condicionando a produção de conhecimento que vai embasar essa política pública. Isso tem características que são muito relevantes e significativas. Talvez vai demorar. Para a gente ter precisão sobre como esses viés afetam hoje, a gente vai ter que o tempo passe para que lá, quem estiver na frente, nos estude e nos olhe e estude a nossa carreira acadêmica e entenda e veja como o viés acabou produzindo, como essas tendências, como essa dinâmica acabou interferindo, o que se pensava na época que se produziu de políticas públicas. Próximo slide. Então, eu queria fechar essa primeira parte do cientista, do ocáano endêmico, citando, bom, o que é importante, então, o que eu diria que é fundamental entender do aspecto filosófico que tem por trás do método científico, quais são os limites e qual é o potencial para o cientista entender também qual é o papel da sua imaginação e da sua criação teórica. Então, ele tem o objetivo de explicar o fenômeno, a causa e consequência, uma incursão em termos de autoconhecimento do ser humano sobre a sua sociedade, sobre as nossas relações sociais, o ser humano coletivamente, mas, ao mesmo tempo, ao produzir política pública, esse cientista não pode ficar preso no método ou nos vieses que a feudalização acarreta IPV a capacidade de provar uma mudança e eu chamo isso de um espaço de tempo adjacente testar. Ou seja, que seria talvez a grande contribuição de uma política pública baseada em evidência poderia ser olha, eu tenho um problema, vamos imaginar um mundo diferente, um mundo melhor, uma transformação que leve ao mundo um ponto melhor, seja o microcosmo, seja os indivíduos no grupo, seja a sociedade como um todo e pensar como isso pode fazer e testar esse cenário diferente, certo? O que seria, de certa forma, um pouco mais de maturidade das ciências sociais, das ciências humanas em termos de uso de método científico. Então, eu proponho mudanças, eu proponho políticas públicas, eu traço cenários que são cenários possíveis, o que eu digo, que eu chamo de o adjacente possível e aí eu testo se isso é possível ou não, e eu diria que a partir daí a gente poderia então retomar a ideia de que o cientista ele não apenas explica como ele também propõe e ele produz conhecimento importante para a transformação e para a inovação institucional, que eu acho que seria o grande desafio que a gente teria quando a gente senta e vamos aprender os métodos, vamos aprender as políticas, os métodos que podem ser usados para produzir políticas públicas baseadas em evidências. Certo? Continuando, e aqui eu entro agora na segunda parte da fala, eu queria falar sobre o governo e a política pública. Certo? Então, quais são, e aqui eu entro um pouco mais da minha, um pouco mais, um pouco na reflexão em termos da minha atuação dentro de governo. Vocês podem passar, por favor? acho que eu queria. Então, vamos lá. A política pública, onde estão as políticas públicas baseadas em evidência? Então, na verdade, a gente tem a produção acadêmica que vai ter uma interlocução ou a própria administração pública vai ter capacidade de produzir esse conhecimento. Eu acho que eu diria não faz sentido ter muros, não faz sentido ter pontes, na verdade, a gente teria que ter permeabilidade entre a administração pública e governo e prefiro usar essa palavra em termos de permeabilidade para não imaginar paredes, nem rios, nem pontes, ou seja, é preciso que, na verdade, ela seja integrada e seja capaz de dar essas respostas rapidamente para a administração pública fazer o quê? O preparo e o planejamento que seria uma etapa fundamental da construção da política pública. Então, olha, eu vou construir a política pública, eu sei que ela tem evidências, portanto, eu posso aportar recursos, eu posso traçar, então, um cenário de planejamento, certo? Eu posso me preparar para aportar recursos e esses recursos não são só recursos financeiros, são recursos financeiros, recursos de tempo e de pessoal para conseguir construir essa política pública e, eventualmente, escalar. O segundo etapa é a etapa da execução. Então, será que eu consigo, de fato, executar os diversos caminhos da construção dessa política pública? Tenho evidências sobre quais são os melhores caminhos para executar e evitar os problemas de execução? E, por fim, certo? Será que eu consigo monitorar e gerar informação das políticas públicas que eu produzi e executei para avaliar, verificar se, de fato, elas tiveram sucesso e que já me preparam, elas já são anteparo para a próxima rodada de políticas públicas que eu vou executar? E eu diria que o papel central das políticas públicas de evidência de uma sociedade mais amadurecida estariam aonde? Podia passar a próxima? Estariam no orçamento. Então, essa frase é uma leitura do Salvatore, que eu acho fantástica, que o orçamento é muito mais do que um conjunto de números e palavras. É o coração do processo democrático e, portanto, se a gente tem, de fato, um processo democrático acontecendo em termos de políticas públicas, a gente tem políticas públicas, sendo executadas e baseadas em evidências. E por que isso? Porque é óbvio, porque se não é baseado em evidência, é achismo. Se não é baseado em evidência, é aventura. Se não é baseado em evidência, como você está alocando recursos públicos se você não tem a menor ideia do que isso vai acontecer ou não? Se você é um empreendedor e quer inventar, faça isso com seus próprios recursos, a não ser que a gente esteja naquela esfera da sociedade em que se faz coisas em que se não é possível ter evidências prévias. Certo? Eu vou desenvolver um ônibus espacial. E aí, então, como é que eu vou saber? Bom, mas mesmo assim, a gente pode dizer eu tenho que me equipar com o máximo de conjuntos de evidências possíveis para montar um programa espacial que faça sentido. Tá? Passo para a frente, por favor. E o que eu queria aqui dizer para vocês é que onde a gente pode... A gente tem... Essa aqui é uma classificação que eu queria mostrar para vocês. Aqui está em inglês. Então, basicamente, a gente tem diversas formas de processo de orçamentação. Alguns que têm liberação para fazer pagamentos. Algum que é para você realizar contratos. Tá? Eu separei aqui dois em círculos. O primeiro que a gente chama de orçamento de linha item e é base de pagamentos. Então, o que acontece? Eu tenho grandes linhas de compra. Tá? E o outro, que é o três, que são os dois mais comuns no mundo. Eu tenho um programa de resultados. Então, eu tenho um orçamento de programas, um orçamento de resultados. E aí, o meu objetivo é ter impacto e ter resultados. Esses são os dois sistemas mais comuns que a gente tem no mundo em termos de construção do processo orçamentário. Tá? O caso brasileiro, portanto, ele está no item um. Certo? Os países mais desenvolvidos estão no item três. Ambos processos orçamentários, eles contêm autorização para desembolso de recursos para construir as políticas públicas. porém, no um, o que é diferente? Eu tenho itens de compra. É como se a gente tivesse no nosso orçamento, literalmente é isso, a gente tivesse uma grande lista de supermercado. Certo? A grande diferença é que você internamente, quando você vai fazer essa lista de supermercado, você tem internamente o quê? Bom, o que eu vou fazer com cada produto? Eu vou comprar isso para fazer a limpeza, eu vou comprar isso para fazer comida, eu vou comprar isso para fazer... Que é, na verdade, o elemento três. Onde eu começo a orçar e construir a política pública com base no quê? nos meus objetivos, nos meus resultados. Podia passar para o próximo? Então, nessa nossa tipologia, o que a gente tem nessa nossa tipologia de orçamentos? Então, a gente tem o orçamento linha item, que simplesmente é uma linha de compra generalizada. Aí a gente passa a ter orçamentos que têm performance reportada, a gente tem orçamentos que vão, além de reportar uma performance esperada, que eles vão também informar mais precisamente até ser baseado ou totalmente determinado em resultado, que seria a última ponta. Certo? Então, o que acontece nessa estrutura? Quando eu vou aportar em resultado, eu preciso ter uma política pública baseada em evidência, porque se eu não tenho uma política pública baseada em evidência, eu não consigo o quê? Entregar o que se espera, que é o resultado. Certo? Então, a gente tem dentro deste mundo, desde um processo de construção da política pública em que eu vou produzir a política pública, na verdade, com uma grande linha de compras, aí o que eu preciso fazer para produzir isso? Ah, eu preciso de pessoal, então vamos pôr lá salário. Aí talvez eu preciso de papel, então põe papel. Ah, eu preciso de trator, no caso agora que o pessoal está comprando muito trator, com as suas emendas aí. então eu vou ter trator. Tá bom, mas e daí? Certo? E para o outro, e que na verdade eu já vou pegar os meus objetivos e eu vou orçar em função dos objetivos. Reparem que num tipo de orçamento em que eu vou basear a construção da política pública, eu vou orçar as políticas públicas, o que é o orçamento e não mais do que o orçamento para fazer as políticas públicas, certo? Em que eu estou totalmente atrelado ao resultado, eu preciso trabalhar com evidências. Neste caso, gente, não apenas o preparo e o planejamento precisa ser baseado em políticas públicas baseadas em evidências, como a execução precisa trabalhar com os achados das evidências, assim como o monitoramento, antes de tudo, é usar a metodologia científica que nós discutimos aqui. Se vocês pegarem, por exemplo, o National Contributive Office britânico, e tem uma ampla literatura de Contability sobre isso e for analisar os métodos que eles usam, são os métodos que a gente discutiu aqui durante toda a programação. Sem mais, sem menos. Em algum momento se usou o grupo focal, em algum momento se usou o service, em outros momentos se rodou a agressão com dados, em outros momentos eles fizeram análise documental. Basicamente, se aplicou dentro da estrutura de governo o método científico. E por que isso é fundamental? Portanto, aqui, certo? Eu não vou preparar o servidor público, eu vou, na verdade, ir à academia e eu vou contratar pessoas formadas por essa academia, ou eu vou beber do conhecimento formado, produzido por essa academia, para orientar toda a minha política pública. Só para fazer sentido, as duas partes da minha fala, vejam o quão dramático é, por exemplo, eu tratar políticas de desenvolvimento, que é um tema tão difícil de se desenvolver, afinal, de se desaplicar o método científico, aliás, por definição, eu não consigo fazer, eu não consigo achar dois países, num país eu faço um conjunto de políticas, num outro país é igualzinho, eu não faço um conjunto de políticas, depois eu observo qual é o resultado, e aí eu descubro qual é o caminho do desenvolvimento, não dá para fazer isso. então imagine todos os viéses que nós temos da feudalização de políticas públicas para a gente que quer trabalhar com o desenvolvimento e utilizar. Claro, nem tudo está perdido, certo? E aí eu volto para o problema do localismo, a maldição do localismo, que é o seguinte, nós conseguimos já dar respostas boas para o fenômeno local, mas quando mais a gente amplia o fenômeno, as respostas deixam de ser, de fato, políticas públicas baseadas em evidências, e essas evidências parecem ser mais condicionadas pelos vieses que definem essa feudalização e esse processo ainda infantil de produção científica, certo? Em que a gente, na verdade, não tem ainda a noção dos limites do método científico e quais são os limites, por exemplo, em termos de interferência do entendimento inconsciente e consciente do pesquisador ou do conjunto de pesquisadores. Eu queria só fazer para finalizar aqui um pequeno apanhar no caso brasileiro, e no caso brasileiro isso é mais dramático, você podia passar um pouco para frente? Acho que pode mais passar, porque não... Mais alguns aqui, isso, mais para frente, tá, mais para frente, eu vou dar mais, mais um, eu tinha colocado aqui, mas deixa a gente... Mais um, mais um, mais um, tem um desenho, isso aqui, então, o processo orçamentário brasileiro, isso é super importante, tá, ele é baseado em um plano planal de quatro anos em que eu vou ter o conjunto de políticas públicas, eu tenho programas que estão, que definem conjunto de ações, e essas ações, elas vão, então, vão abarcar todo esse processo de transformação que eu estou prevendo aqui, que eu vou construir na sociedade brasileira. Ou seja, as ações são as políticas públicas, ou as ações são os conjuntos de políticas públicas que eu vou implementar. Eu posso dizer para vocês, tá, que está ainda para a gente ver um PPA no Brasil que, de fato, tenha sido construído com base em evidências. E aqui, eu pulei os slides, mas eu vou falar, aqui nós temos um problema de um normativo muito grande que é o seguinte, nós não temos também, no Brasil ainda, a estruturação da administração pública, para que a administração pública pense em termos de resultado, pense em termos de estruturar sua política pública cria resultado e que faça com que seja natural, necessário, certo, buscar e fazer política pública baseada em evidência. Se a gente vai pegar, por exemplo, o caso de orçamentação, que seja, talvez, na fronteira, como mais, no caso da Austrália, no caso da Nova Zelândia, certo, você tem, antes de tudo, uma administração pública de alta capacidade e alta capacidade institucional barra organizacional em que eu consigo construir política pública baseada em evidência. Que isso envolve não apenas, certo, não apenas fazer as leis, elaborar as leis, nesse sentido, como também ter pessoal formado que seja capaz de dar essas respostas. No caso brasileiro que a gente tem, que seria o tão estratégico que está aqui nesse diagrama, na verdade, a gente tem um conjunto de nomes de políticas públicas que não são baseadas em evidências, que são, na verdade, um grande conjunto de achismos, certo, e isto, quando a gente vem para o mundo subnacional, se torna ainda mais crítico e, portanto, a gente tem, no fundo, uma política pública que não é baseada em evidência no Brasil. Eu queria fechar. É que já chegando no meu último slide. fechando, em que local está a política pública baseada em evidência? Primeiro, acabou-se o legal brasileiro insuficiente. Então, do ponto de vista da administração pública, a gente não tem uma estruturação. Não é à toa que até hoje a gente tem, na verdade, uma deficiência muito grande. A administração pública não se interessa muito porque era produzida pela academia. E a academia, na verdade, olha para a administração pública como objeto de pesquisa dentro do seu feudo e não tem, na verdade, o que seria uma interlocução saudável em que a administração pública produz os conhecimentos necessários, a administração pública forma as pessoas necessárias para que a administração pública de fato seja conduzida com base em políticas públicas com evidências. Lembrando que o que é uma política pública não baseada em evidências? Uma política pública não baseada em evidências é um termo que se auto-explica. Então a gente tem essa baixíssima capacidade de interlocução entre academia e governo e, em geral, até destaquei aqui, são encargos de alto escalão longe das grandes políticas públicas. Longe, na verdade, o que é longe das grandes políticas públicas? Por exemplo, é saúde e educação. E grandes políticas públicas acontecem no governo local, na prefeitura, no governo estadual, em milhares e milhares, aliás, milhões e milhões de servidores públicos que não usam políticas públicas baseadas em evidências. E se a política pública não é baseada em evidência, eu parto ainda de um ponto de partida muito pior, que é o achismo. Certo? Se a gente voltar para a primeira fala, eu falo, olha, eu comecei lá no início dizendo, olha, o método científico, causa e consequência, é uma intervenção humana, é uma construção humana extremamente sofisticada que vai substituir o pensamento religioso e que nos trouxe grande avanço, mas tem claras limitações. E para produzir políticas públicas que têm um aspecto normativo enorme, que têm um processo de transformação para onde a gente está indo, é ainda mais complicado. Certo? Mas mesmo todos esses viéses, a gente então tem um problema na academia, que esse processo de feudalização, quante, qual, o processo de feudalização na publicação, na carreira, e que, por fim, esse processo, no caso brasileiro, é ainda mais problematizado, que é, desculpa, ainda mais complicado, porque a gente desembarca numa administração pública que ainda está trabalhando em políticas públicas não baseadas em evidências. Ou, a dizer de outra forma, política pública no Brasil, em grande modo, é baseada num achismo, no que se acredita no momento, numa interpretação simplista da realidade, e que, portanto, eu acho que isso é uma explicação razoável para a gente entender porque vivemos numa sociedade em que boa parte das políticas públicas e dos bens públicos que são tão necessários para a nossa infraestrutura social, certo? Para a nossa vida sejam claramente insuficientes, insatisfatórios, ou sempre nos dê essa sensação de que faltou algo ou algo deu errado. Era isso, gente, era isso que eu queria trazer em termos de reflexão. Na verdade, aqui, pensando em qual seria a política, o uso, as consequências políticas de todo esse seminário que a gente discutiu aqui, que foi belíssimo, e é isso que eu queria trazer em termos de reflexões para vocês e em termos também de provocação, certo? Mas, obviamente, nós tivemos enormes avanços, o mundo hoje é muito melhor em termos de políticas públicas do que era há alguns anos atrás, há décadas, há evolução enorme, mas o fato é que temos problemas grandes ainda para resolver. É aquela velha história, né? A história não acabou, o mundo ainda está em desenvolvimento, em 100, 150, 200 anos, certamente as pessoas vão olhar para a gente e vão olhar e vão ter certeza, e vão olhar e falar como vocês eram primitivos. Então, aquela história, vamos reduzir a nossa primitividade, vamos construir, vamos fazer boas políticas públicas baseadas em evidências. É isso, gente. Obrigado, novamente, pelo convite e estou aqui à disposição. Obrigada, Gustavo. Você trouxe questões bem importantes. Sabemos que precisamos de políticas públicas baseadas em evidências. Por outro lado, a academia e a administração pública estão desconectadas. Mais do que isso, a ciência, de certa forma, tem as suas demandas que muitas vezes não casam com as demandas sociais em termos de políticas públicas. Questões importantes para a gente pensar em, sobretudo, estar num programa de pós-graduação em políticas públicas. Muito obrigada. Bom, passo a palavra agora, então, à professora Maria Emília Tavares de Almeida, a quem eu agradeço mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. Maria Emília. Boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu tenho tantos amigos queridos aqui na UFABC, que é sempre como se eu estivesse em casa. E é um prazer também conhecer o Gustavo, ouvi-lo. e muitas das coisas que eu vou dizer aqui ele já falou, então, isso vai facilitar o meu trabalho. Antes de entrar no tema, propriamente, vamos dizer assim, dos desafios políticos, das políticas de utilizar o conhecimento organizado para fazer políticas públicas, e eu queria enfatizar algo que já foi falado aqui, mas que eu acho importante depois dessa maratona de seminários que vocês tiveram sobre metodologia. Eu queria voltar a insistir que metodologia são instrumentos de pesquisa, instrumentos para produzir conhecimento, como são telescópios, microscópios, óculos, que nos permitem ver determinados fenômenos, e a melhor metodologia é aquela mais adequada para lidar com o problema que a gente está querendo resolver a partir de um dado enquadramento teórico, analítico escolhido. Então, não existe método superior ao outro, e, portanto, a gente tem que lidar com os... Primeiro, tem que conhecer os métodos à disposição e lidar com eles de uma forma pragmática, ou seja, lidar com eles subordinada ao problema que a gente quer conhecer. Eu acho que não existe um método que seja em si superior a outro em abstrato. Da mesma forma, eu acho que não há porquê as disciplinas de ciências sociais utilizarem uma única metodologia. e estabelecerem, vamos dizer assim, divisões que são arbitárias entre o método da antropologia, o método da ciência política, etc. Não é assim, nós somos cientistas sociais, e volto a insistir, temos que usar os recursos metodológicos necessários para construir corretamente o desenhar corretamente o que queremos observar e construir adequadamente o nosso conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que ter a maior abertura possível com relação aos recursos metodológicos à disposição, e eu acho que o desenho desse seminário, na verdade, de alguma maneira, está inspirado nesta ideia, que há muitas formas, há muitos recursos para se produzir conhecimento organizado, vamos dizer assim, para não dizer conhecimento científico, e esses recursos têm que ser de alguma maneira de conhecimento dos praticantes da disciplina, o que não quer dizer que todos dominem igualmente todos os recursos, para isso, o processo de conhecimento e a pesquisa contemporânea é sempre uma pesquisa em equipe, é sempre um processo mais coletivo de produção de conhecimento. Segunda coisa óbvia que eu queria dizer para vocês é que políticas públicas requerem um olhar multidisciplinar, que as fronteiras disciplinares são sempre muito, são sempre muitas, muito variadas, vão mudando com o tempo, estão sempre se movendo, mas uma razão para quem estuda políticas públicas ter pelo menos o conhecimento, vamos dizer assim, dos instrumentos que são utilizados em diversas disciplinas. Outra coisa que eu queria enfatizar, e agora entrando mais diretamente no tema dessa mesa de encerramento, é que política e ciência têm lógicas e dinâmicas diferentes, e há sempre uma tensão. Quem produz conhecimento precisa duvidar para conhecer, precisa descobrir coisas que não esperava, o melhor resultado de pesquisa é aquele que diz que as coisas são diferentes do que você imaginava inicialmente quando estava fazendo a pesquisa, ou seja, o pesquisador é sempre alguém que duvida, alguém que se pergunta, e se não for da maneira como o conhecimento estabelecido diz que é, e se não for da maneira como eu penso que é, a posição de quem produz conhecimento é sempre a posição da dúvida, é sempre a posição do desafio, é sempre a posição de contestação do que está estabelecido, e de alguma maneira o conhecimento vai sendo produzido ao longo do tempo também neste processo em que novas descobertas levam a rever verdades estabelecidas anteriormente, etc. A política tem uma outra lógica, a liderança política tem que estar ou convencida, ou ser capaz de convencer mesmo quando ela não está convencida, para conduzir ela não pode ter dúvidas, ela não pode dizer nós podemos ir por aqui, mas nós podemos também ir por lá, não é assim que a política funciona, não é assim que sejam as lideranças coletivas como lideranças individuais se comportam, e portanto sempre tem uma tensão, não é? Entre a maneira pela qual os que produzem conhecimento se põem diante dos problemas e a maneira como os políticos têm que lidar, não é isso? Com os problemas dado certo conhecimento quando eles são sensíveis à importância de se conhecer para atuar, nós sabemos muito bem que há lideranças políticas para as quais isso não importa, não é? não é disso que nós estamos fazendo aqui. As ciências sociais no Brasil e não só aqui, eu acho que tem sido bastante bem sucedida em criar modos de ver os fenômenos sociais e políticos e introduzir problemas que acabam sendo apropriados pelo debate público, pelas lideranças políticas, fora do terreno das políticas públicas, eu lembro que a discussão sobre o populismo começa nos meios acadêmicos e acaba se transformando, o termo populismo acaba se transformando em um termo comum da linguagem política, assim como no Brasil a ideia do presidencialismo de coalizão e daí para diante. Ou seja, existe uma, vamos dizer assim, existe uma enorme capacidade, eu acho, das ciências sociais de propor problemas, de definir fenômenos e de transformá-los de alguma maneira em termos, em expressões, em conceitos que são utilizados na linguagem política corrente, são utilizados por organizações políticas, por lideranças políticas. No plano da história das políticas públicas, existe uma vasta literatura que mostra a importância do que tem se chamado de comunidades epistêmicas, ou seja, de comunidades de produtores, de conhecimentos e o surgimento de políticas públicas inovadoras. Isso, toda literatura sobre política social, sobre a origem das políticas de bem-estar social, etc., apontam a existência de grupos de especialistas, não necessariamente de cientistas no sentido forte que a gente usa hoje em dia, mas de grupos de especialistas em determinados temas que foram importantes para definir os problemas da maneira como eles foram definidas e para contribuir para a busca de soluções no âmbito da ação governamental para aqueles problemas. mas sem remontar a discussão sobre a origem das políticas sociais do século XIX ali na Alemanha e depois em outros lugares da Europa, a gente pode recorrer a exemplos brasileiros que são importantes. Toda o longo processo de busca de soluções para o controle da inflação teve permeado para uma discussão que foi também fortemente uma discussão acadêmica. E eu lembro que a teoria da inflação inercial foi fundamental para dar suporte a políticas de estabilização monetárias que terminaram no Brasil com o plano real e com o êxito de controle da subida desesperada dos preços no qual o Brasil viveu durante quase uma década. Da mesma forma que os trabalhos do Gilberto Horkman mostram como foram importantes certos intelectuais que pensaram as questões previdenciárias na constituição do sistema previdenciário brasileiro ali durante o período Vargas e no final do governo Vargas. Ele tem um trabalho lindo sobre o que ele chama dos cardeais da previdência que mostra exatamente isso, o peso de comunidades epistêmicas na constituição do sistema de previdência. Para chegar mais perto aqui, as redes de sanitaristas, uma parte delas sediada no sistema universitário brasileiro foram fundamentais para a constituição do SUS, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, é uma rede de cientistas que hoje, de alguma maneira, está definindo os contornos do problema ambiental e as soluções que se buscam no âmbito da proteção, da redução de dano, da adaptação à mudança climática, ou seja, tem muitos exemplos dessa conjunção, dessa confluência entre conhecimento organizado e conhecimento produzido por comunidades epistêmicas e o desenho de políticas públicas inovadoras. por trás de cada política pública inovadora, existiu sempre algum tipo de grupo produtor de conhecimento organizado, mais ou menos baseado em evidências, se a gente quiser utilizar a linguagem atual que dá o título desse conjunto de seminários. Então, acho que o nosso ponto de partida é que a análise de políticas públicas com métodos rigorosos, com a construção de evidências sólidas, etc., é fundamental no avanço da constituição de políticas que não só inovem, como sejam mais eficazes para resolver ou para encarar ou para equacionar os problemas que as nossas sociedades enfrentam. Então, eu acho que esse é o nosso ponto de partida, vocês que estão aqui estudando este campo, mas não só vocês, tem um papel fundamental nesta arena tão importante qual seja a busca de soluções para os grandes problemas contemporâneos, e no caso brasileiro, para os grandes problemas do país. esse conhecimento, uma parte se produz no mundo da academia, no mundo da ideia, no mundo da ciência, no mundo dos métodos e das evidências e da construção de evidências sólidas. Uma parte desse conhecimento é produzido no mundo acadêmico, enfim, pelas comunidades científicas, mas tem também uma parte da evolução das políticas sociais, do aprimoramento das políticas sociais, que é aprendizado social, que não é pura invenção, pura criação, por o produto da vida acadêmica, onde pessoas bem treinadas, capazes de selecionar as evidências adequadas, chega ao conhecimento, a um conhecimento superior sobre aquele problema e a forma de enfrentá-lo. se nós olharmos as políticas bem-sucedidas no Brasil, só para pegar as últimas décadas, para a gente poder ter um universo de informação compartilhado, todas elas resultam de um longo aprendizado social, que é intermediado também pela produção do conhecimento acadêmico. Antes que a moeda pudesse ser estabilizada, o país experimentou vários planos de estabilização que deram errado, o Cruzado 1, o Cruzado 2, o Plano Bressa, o Plano Primavera, o Plano Cola, finalmente, o Plano Real. Neste processo, esse processo não se deu apenas no âmbito, nem se deu fundamentalmente no âmbito acadêmico, dos produtores de conhecimento, ele foi um aprendizado sobre políticas públicas que deram errado. As políticas de transferência de renda no país têm uma história semelhante. Desde o governo Sarney, desde o primeiro governo, depois dos militares, que sucessivas administrações experimentaram formas de lidar com a pobreza extrema. O plano de prioridades sociais do Sarney já tinha ali uma série de medidas que explicavam distribuir alimento, distribuir leite, daí viram que isso não dava muito certo. Começou-se a se experimentar no plano municipal, programas de transferência de renda em Campinas, com o prefeito Magalhães, depois em Brasília, com o Cristóvão Buarque, o governo Fernando Henrique fez programas recortados de transferência de renda, Bolsa Escola, o Auxílio Gás, uma série de outros, até que se chegou ao Bolsa Família, passando antes por um programa desastroso, que foi totalmente, apenas produzido na academia, sem levar em consideração as experiências anteriores, que foi o Fome Zero. Se olhava ali o Fome Zero, no papel parecia uma maravilha, cheio de ideias, cheio de coisas que na prática não funcionavam. E rapidamente o governo do Partido dos Trabalhadores percebeu isso e foi numa outra direção. aproveitou, se baseou na experiência anterior para construir esse grande, bem-sucedido programa de transferência de renda, que é o Bolsa Família. Então esse eu acho que é um tema importante para a gente pensar nos desafios políticos, nas dimensões políticas da produção de políticas públicas, orientadas por conhecimento organizado, baseado em evidências. A segunda observação que eu queria fazer é que, com frequência, políticas postas em prática com um certo objetivo têm efeitos inesperados. nenhum conhecimento à nossa disposição é suficiente para que se controlem todos os efeitos que as medidas tomadas possam ter. E, portanto, por isso, esse processo de conhecimento sobre políticas públicas é um processo que vai das comunidades epistêmicas para a prática, volta a elas, é um processo de diálogo, vamos dizer assim, entre os que fazem as políticas e aqueles que as estudam na academia. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que foi secretária de educação no estado de São Paulo. Quando ela assumiu a Secretaria de Educação do estado de São Paulo, ela disse que vou fazer um programa para capacitar os professores das piores escolas do estado. Aquelas onde as notas nos exames que avaliam a formação dos estudantes são as piores, etc. E daí montou um grande programa de capacitação, tomava as férias, etc. O programa funcionou tão bem que, seis meses depois, nenhum daqueles professores estava mais naquelas escolas, porque mais capacitados eles puderam concorrer a postos melhores no sistema educacional paulista. Esse é um efeito totalmente inesperado de uma política bastante bem desenhada, racional e lógica, que era melhorar o ensino naquelas escolas onde os resultados eram piores. Em todas as políticas públicas, nós sempre lidaremos com efeitos não esperados, efeitos que não são previstos por quem está desenhando as políticas, utilizando os melhores métodos e as melhores evidências. Então, esse é um outro tema que eu acho que é importante que a gente tenha em mente ao pensar essa questão que está proposta para a mesa. Por último, eu acho que a gente tem que pensar muito em qual é a natureza da contribuição dos que produzem propostas assentadas em boa evidência e construídas com bons métodos de pesquisa. O Otávio Paes, que é um escritor mexicano, tem uma frase muito bonita, que ele diz, olha, como cidadão mexicano eu posso ser a favor deste ou daquele partido, desta ou daquela política, como escritor a minha posição é outra. E eu acho que, de alguma maneira, a nossa posição como produtores de conhecimentos, tem que ser outra também. Ela tem que ter um certo distanciamento dos nossos objetos de afeto. Ela tem que ter um certo distanciamento das nossas preferências políticas, das nossas preferências de valores, das nossas preferências partidárias, das nossas preferências ideológicas. Uma junção muito completa entre as nossas preferências e o conhecimento que produzimos, inevitavelmente vai introduzir vieses importantes e vai transformar o nosso conhecimento em algo de menor qualidade e menos útil para a sociedade. Eu acho que o nosso papel é iluminar as complexidades e das diferentes alternativas, em lugar de justificar uma delas, que pode ser aquela do nosso coração político partidário. Eu acho que nós temos que mostrar, o nosso papel, de alguma maneira, é mostrar as dificuldades em lugar de louvar as iniciativas do governo. Então, eu acho que é necessário um esforço muito grande de controlar. O Sal tratou isso de uma outra maneira, mas eu acho que ele estava falando a mesma coisa. Como produtores de conhecimento, que temos compromissos com a sociedade, com a solução dos seus, com o encaminhamento, o enfrentamento dos seus principais problemas, nós temos que ter uma posição outra, como diria o doutor Otávio Paz, que não é a do partidarismo, que não é a da louvação, que não é a da justificativa das ações dos que governam, mesmo quando são governos que nós colocamos lá, os quais nós votamos, mas uma posição muito mais crítica, no sentido de iluminar as dificuldades, mostrar que há mais de uma alternativa, não reduzir as complexidades do problema que nós estamos estudando. Finalmente, eu acho que a gente tem que ter um voto de modéstia com relação aos limites do nosso conhecimento. Eu gostaria de indicar para vocês, embora não esteja direta, seja um livro não diretamente ligado à discussão de políticas públicas, eu gostaria de indicar para vocês a leitura do prefácio do último livro publicado pelo Adam Shevorsky, chamado Crises da Democracia. O prefácio é uma pérola, onde ele diz, olha, o que a gente sabe é muito pouco sobre o Estado do mundo e sobre as vicissitudes e as condições de funcionamento da democracia. Eu acho que, da mesma forma, por mais que nossos métodos tenham se aprimorado, por mais que a nossa capacidade de lidar e construir evidências sólidas tenha se aprimorado, por mais que a formação dos cientistas sociais hoje seja muito melhor do que foi na minha época, ou nas épocas anteriores, eu acho que a gente tem que ter um voto de modéstia com relação ao que efetivamente a gente consegue produzir como conhecimento e até onde a gente pode ir com o conhecimento, até onde a gente pode afirmar com o conhecimento que nós temos. Eu gostaria de lembrar que os piores sistemas políticos foram aqueles que diziam que tinham uma política correta porque estava baseada na ciência, a ciência do marxismo para o estalinismo, as teorias raciais para o fascismo, eram todos sistemas que, de alguma forma, diziam que a nossa verdade é melhor, é maior do que as outras, porque ela está baseada na ciência. Ciência seja lá o que for, mas a ciência da época. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de modéstia, cuidado e prudência quando afirma a validade do conhecimento que produzimos. A validade do conhecimento que nós produzimos é sempre precária e provisória, é assim que a ciência avança, e acho que é assim, no reconhecimento do que é precário e do que é provisório, do que pode ser melhorado, é que a gente pode contribuir para um processo de produção de respostas governamentais, ou seja, de políticas públicas que nunca será completamente racional, que nunca será completamente baseado em conhecimento organizado, mas que pode ser melhorado. É isso, obrigada. Muito obrigada, Maria Emília. Acho que foi uma excelente forma de fecharmos o seminário de metodologia. Você trouxe questões super importantes aqui, eu gostaria de ressaltar, sobretudo, duas delas. Em primeiro lugar, uma questão super importante que você colocou, que é o fato de que os métodos não são bons ou ruins, eles servem ou não às nossas perguntas de pesquisa, isso é importante, sobretudo num seminário que está aqui discutindo exatamente métodos, e em segundo lugar, que o conhecimento produzido na academia já deu origem a muitas políticas públicas, então, nesse sentido, a gente precisa reconhecer esse papel que todos nós temos e também a importância do conhecimento produzido pelo campo de públicas para o desenvolvimento social. Sempre lembrando, como você nos lembrou aí do Chevosk, que o nosso conhecimento é limitado, que ainda sabemos muito pouco e que precisamos olhar para esse conhecimento produzido com parcimônia. Então, acho que, mais uma vez, queria te agradecer porque acho que foram questões super importantes para a gente concluir esse debate. Eu vou passar agora, a gente tem algumas perguntas e comentários, vários comentários do público, mas algumas perguntas também. Eu vou colocar algumas delas aqui para vocês, temos perguntas específicas específicas para o Gustavo, para a professora Maria Hermínia e duas ou três questões mais gerais. Gustavo, os atos normativos que sustentam a PPA, LDO e LOA estão desacoplados do processo, ou seja, planejamento, execução, orçamentário, etc. Maria Hermínia, quando uma política pública não dá certo, o que seria mais viável a se fazer, criar uma nova política ou editar a atual a fim de fazer ajustes nos pontos falhos. E acho que, para vocês dois, é uma questão que apareceu várias vezes aqui, como produzir uma interlocução mais saudável entre burocrata e academia, ou seja, entre a administração pública e a academia. Vamos começar com essa rodada, depois, tendo tempo, que a gente faça por uma segunda. Gustavo, conheço você. Obrigado. Então, a pergunta é sobre, bom, os atos normativos da PPA e da LOA, na verdade, acho que eu diria o seguinte, a estrutura jurídica, na verdade, é que ela vai dar estrutura para a política pública, e tem outra política pública que eu preciso chamar a turma, entre aspas, do direito para estruturar essa política pública e, em si, o direito tem uma disciplina muito criativa para isso também, para ajudar as formas, mas as diversas formas institucionais, organizacionais, que podem facilitar que eu consiga executar as políticas públicas. O que eu diria é que, no caso brasileiro, fazer uma distinção entre, por exemplo, o que acontece em lugares que tem um orçamento mais avançado e uma estrutura mais avançada, eu tenho muito mais, na verdade, embasamento em evidências para conseguir articular a minha discussão no parlamento, para construir a legislação e, portanto, produzir a política pública do que, no caso brasileiro. No caso brasileiro, se a gente pegar tanto no mundo subnacional que na prefeitura, para o Estado e no governo federal, em geral, eu não tenho nenhum embasamento em evidências. e isso não só na estrutura legal que foi aprovada, que foi mandada, nas discussões, como também na natureza da criação desse processo. Você vai olhar como é que funciona o sistema de planejamento, aí o planejamento consegue falar, por exemplo, com o pessoal da saúde e da educação e quais são as evidências para o que vocês querem fazer, vocês querem esse recurso e o que vocês têm para a gente embasar e a gente conseguir estruturar o PPA. Também não tem isso. Então, e é interessante até respondendo, aproveitando um pouco do que a professora Maria Hermínia falou, é onde o político e o técnico poderiam se articular no político o norteamento para onde a gente vai e o técnico conseguindo embasar e procurar as melhores formas de se fazer isso. Certo? E eu acho que a gente não tem essa interlocução. E a gente não tem essa interlocução, bom, aí é um capítulo à parte, talvez porque o país não é desenvolvido e, portanto, a gente não tem estrutura com capacidade de fazer isso. problemas políticos, eu não sou cientista político, então, deixo para os cientistas e os políticos explicarem e, sem dúvida alguma, no mundo subnacional, baixa capacidade, porque não é fácil de fazer. E eu acho que é por isso que, por exemplo, o que a Federal do ABC, ao formar pessoas, faz tão fundamental que a gente precisa de gente para fazer isso. Eu acho que eu diria o seguinte, em boa parte dos 5.570 municípios brasileiros, faltam pessoas para fazer isso. Nos tribunais de conta, por mais que eles estejam bem-intencionados, e tem muita gente bem-intencionada, falta gente com capacidade, com formação e métodos para fazer isso. Quando não dá certo, definitivamente, geral, os políticos não deixam de lado, mas há casos em que você vai insistindo até dar certo e as políticas anti-inflacionárias foram assim, você fez o plano cruzado, todas estavam baseadas da mesma teoria, na teoria da inflação inercial, e, portanto, você tinha que cortar os mecanismos de indexação para poder parar a disparada de preços. Mas houve toda uma sucessão de políticas que não deram, não deram certo, em alguns casos, como, por exemplo, a do Bressa, menos pelo desenho e mais pelas condições políticas, em que aquela política foi posta em prática, mas nesse processo foi se aprendendo, foi se consertando, vamos dizer assim, as coisas que não, que tinham provocado resultados não desejados no momento anterior. Eu não sei se vocês conhecem, a Marta Rett, o Eduardo Marques e o Carlos Aurélio acabam de publicar um livro que chama As Políticas da Política, e eles têm uma introdução muito interessante, onde eles mostram que, de fato, o progresso ocorrido no âmbito das políticas sociais no Brasil nos últimos 30 anos, nas gestões do PSDB e do PT, teve que ver, vamos dizer assim, com o processo de camadas de políticas que foram se construindo umas em cima das outras, mesmo quando houve mudança de governo. Havia mudanças de ênfase, havia alterações, etc., mas, fundamentalmente, você foi construindo em cima do que tinha sido construído anteriormente. Então, se criou o Fundef, daí veio o governo do PT e disse, não, por que a gente vai fazer só para o ensino fundamental, por que não faz todo o ensino básico e construiu e alterou um pouco a estrutura daquela política fazendo o Fundeb. Tem uma série de histórias, vamos dizer assim, de processos que são aprimoramentos, são mudanças nas políticas anteriores, mas são, ao mesmo tempo, construção em cima do que foi feito antes. Por isso, é tão triste, dramático ver esse governo destruir essas coisas, porque é uma construção de muitas camadas, certo? E de muito investimento em conhecimento, muito treinamento em gente, etc. Eu acho que isso é uma dimensão importante. Eu gostaria de reforçar um tema levantado pelo Gustavo e diz respeito às pessoas, às pessoas capacitadas para pôr em prática determinadas políticas. Também aqui houve um enorme avanço, não só dentro das políticas, como na formação de carreiras. O programa de formação de gestores públicos foi fundamental para ter gente capacitada de alto nível para tocar adiante as políticas, para alterar o que é preciso ser alterado. Isso faz parte, vamos dizer assim, de um legado que é institucional, mas é também organizacional, pessoal, etc., que é muito importante. Você vai em todos esses órgãos, seja do governo estadual aqui em São Paulo, seja do governo federal, tem um conjunto de pessoas que têm carreiras inteiras dentro de uma mesma área e que isso dá uma solidez, uma continuidade que eu acho que é importante. Finalmente, como produzir um diálogo mais saudável? Olha, eu acho que tem duas formas em que essas coisas se dão. Normalmente, quando se forma um governo, vão para o governo, trabalham com o governo, os acadêmicos, os técnicos, etc., que estão próximos do grupo que assumiu o poder. Isso é mais ou menos natural. Partidos estruturados, partidos mais sólidos, em geral, tem quadros ou tem intelectuais ligados, acadêmicos ligados a esses quadros que acabam tendo um papel importante na formulação das políticas. mas eu acho que as associações podiam fazer um pouco mais. Há associações estrangeiras que trabalham com o modelo de força-tarefa. Então, pega um tema e diz assim, vou fazer uma força-tarefa sobre violência, políticas de segurança. Daí, junta um conjunto de pessoas, produz um documento importante e trata, usa aquele documento no diálogo com o governo, no diálogo com partidos, no diálogo com movimentos da sociedade, etc. Eu acho que as nossas associações científicas podiam fazer isso e criar canais, enfim, criar formas de mobilizar o conhecimento que existe em distintos lugares no sistema acadêmico brasileiro, em torno de temas específicos, em geral, esses documentos não necessariamente desenham uma única alternativa, mas dizem, olha, o que se conhece é isso, dá para ir por aqui, dá para ir por ali, dá para ir por ali, e tratam de usar isso como um instrumento do diálogo com os gestores, com os responsáveis pelo andamento das diferentes políticas. Eu acho que as nossas ações profissionais podiam fazer, as nossas ações científicas podiam fazer isso com mais frequência, porque tem muito conhecimento acumulado nas nossas bibliotecas, nas estantes, nas teses, etc., que dá para mobilizar. Muito obrigada, gente, mais uma última rodada de perguntas, tem uma pergunta aqui que, acho que, na verdade, dá para juntar duas perguntas nela mesmo, que é como produzir política pública de qualidade, se você precisa ganhar a eleição, e uma segunda que tem a ver com essa, que é como lidar com as políticas públicas no mundo das fake news, das redes sociais, enfim, que tem muito a ver com essa relação entre política e política pública, né, afinal de contas, como que a gente compatibiliza o mundo da política e das políticas, e os interesses, e as questões técnicas, de resultado das políticas públicas. Gustavo. Eu vou começar, é, o caso brasileiro, a gente tem uma maldição, entre aspas, né, que é um ciclo eleitoral muito curto, né, em outras administrações públicas, isso não acontece necessariamente, né, você tem outros mecanismos, sobretudo de financiamento, que forçam uma perspectiva mais longa, né, então, por exemplo, nos Estados Unidos, o sistema de controle da administração pública é no mercado, é o financiamento de mercado, e a duração média dos títulos, dos títulos dos governos locais americanos são 17 anos, então, o gestor público, ele está lançando um título lá, que vai ser pago em 17 anos, então, o cidadão, barra, financiador da administração pública, ele trabalha com o horizonte de 20 anos, se eu for fazer uma política pública nos Estados Unidos, eu preciso montar um PowerPoint para convencer o povo a comprar meu título, o título que eu estou fazendo para fazer política pública, de um trajetório de 20 anos, você fala, olha, são 20 anos, porque a duração média é 17 anos, se pegar a estrutura lá, e no caso brasileiro, a gente tem um ciclo eleitoral de curto prazo, eu confesso que isso é uma interrogação bem grande de como a gente consegue compatibilizar essa tradição de eleições de 4 anos, que forçam o imediatismo, você vê que o nosso próprio PPA, o máximo que ele faz, no ano seguinte, quem está no primeiro ano de mandato faz um PPA que avança no primeiro ano, mas ele, de fato, a gente tem instrumentos legais que eles não conseguem criar uma contrapartida a esse ciclo eleitoral de curto prazo, e aquela história, o prefeito, olha, são técnicos, tem tanta razão, concordo com você, mas eu vou perder a eleição e você não vai estar aqui também, então vamos alterar e vamos viesar para o curto prazo. Então acho que, de fato, isso é um problema da estrutura funcional do governo brasileiro em que impõe um ciclo de curtíssimo prazo para as políticas públicas e que, de fato, isso vai fazer com que vá demandar o quê? Ah, eu quero resultados de curto prazo porque de médio e longo prazo eu não estou aqui. Então isso é mais que uma coisa para a gente pensar e tentar desenvolver mecanismos que possam estabelecer horizontes de médio e longo prazo em que os atores envolvidos sejam premiados por pensar em políticas públicas de longo prazo, onde muitos, na verdade, aqui não vão ser premiados, eles vão ser punidos porque no curto prazo não conseguiram produzir e mostrar isso para o eleitor. Em segundo ponto, sobre a questão das fake news, isso é uma matéria nova, então como vamos lidar com essa democratização radical do acesso à informação que, na verdade, não é verdadeira porque ela é feita em plataformas privadas que têm, na verdade, interesses que estão por trás do algoritmo, interesses comerciais. Então, no fundo, eu não sei dizer o quanto que isso é, o quanto que isso é um fenômeno novo que a gente não consegue explicar ou, na verdade, a gente está tendo um grande repeteco de estruturas antigas de desigualdade onde as pessoas agora são inundadas com informação barata, assim como elas eram inundadas com calorias baratas e aí, no final das contas, acabavam consumindo produtos ruins. E aí a gente tem esse problema para a nossa democracia, para as nossas políticas públicas. A resposta sempre é mais transparência, mais informação, melhor formação, mas como a gente vai fazer isso de uma forma precisa, é difícil de se deslizar. Confesso que eu não saberia dizer assim de pronto, olha como é que a gente vai lidar com isso, mas, sem dúvida alguma, ao dar voz a todas as pessoas em plataformas que não são esferas públicas de verdade, a gente produziu uma aparente democracia de vidro, uma democracia muito frágil, porcelana, e qualquer movimento mais brusco parece que coloca ela em risco. Na verdade, a gente nunca teve tantas formas de acesso à informação para as pessoas comuns. Quando a gente tanto não rompeu um elitismo que protegia, de certa forma, as democracias do século XX, porque elas eram, na verdade, jogos de elite com humanização, com concessões bem razoáveis em partes do mundo a grande parte da população. Não sei, mas acho que essa é a pergunta do século XXI, como ter uma democracia de fato, onde todo mundo é participante e não, na verdade, é um espectador de um jogo de elites. Obrigada, Gustavo. Maria Hermínia? Olha, eu acho que tem duas coisas, duas ou três coisas importantes. Primeiro, o Instituto da Reeleição é um mecanismo para ampliar o horizonte de tempo. Ele amplia, ele pode não ter sido feito para isso, ele pode ter resultado do cálculo de políticos que simplesmente queriam continuar governando, mas ele, de fato, ele permite uma extensão temporal que dá uma certa, que pode dar uma certa estabilidade para as políticas. Políticas ficam mais estáveis quando o consenso em torno delas ultrapassa as divergências partidárias. a gente diz quando viram políticas de Estado, mas elas viram políticas de Estado quando isso acontece. E por que, em que condições isso acontece, a gente precisa entender melhor. No período passado, antes de 2018, eu acho que a competição política se dava em torno de duas forças, duas colisões que tinham muita divergência entre si, etc., mas que tinham alguns pontos em comum que eram os que estão consagrados da Constituição de 88. Havia uma certa ideia de país que, de alguma maneira, possibilitou continuidade de políticas ao longo de administrações. Estou pensando no governo federal, diferente, em certos... Então, você precisa... Quando a divergência é muito profunda, vamos dizer assim, daí a continuidade das políticas se torna muito difícil. Alguém precisaria... Eu congelei, não? Congelei? Não. Deixa eu ver. Porque eu congelei para mim, então vou continuar falando. alguém precisaria olhar o que aconteceu no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é governado mais ou menos pelas mesmas pessoas desde a redemocratização. Foi o MDB, depois o PSDB, e isso, obviamente, deu uma estabilidade para as políticas aqui, sim. O fato de que algumas coisas funcionam melhor aqui, está certo? se gostemos ou não, tem que ver com o fato de que são o mesmo grupo que está no governo desde sempre, e, portanto, você tem uma continuidade muito significativa, de apesar das pessoas mudarem, de você ter toda uma nova geração de gestores, etc. Agora, precisava ter uma pesquisa para ver se isso comparar, está certo? Estados onde houve uma alternância maior de poder. Por outro lado, a permanência no poder tem consequências ruins, como todo mundo sabe, na verdade, incrusta alguns interesses na máquina pública, tem uma série de consequências negativas, mas negativas ainda quando você está falando num sistema autoritário, se fica muito tempo sem alternância. Por outro lado, quando você olha a China, você diz, como é que eles conseguiram planejar esse negócio a longo prazo? Tem que ter uma ditadura e tem de sei quantas pessoas que mandam no país, tem um americano que calculou ali quantos são, são 3 mil pessoas, 4 mil pessoas que controlam o alto comando e regulam a sua renovação. Então, tem trade-offs também fortes na continuidade. Eu vou encerrar com a coisa das fake news. Eu sou muito mais cética com relação ao impacto das fake news, que é a maior parte dos meus colegas. Provavelmente, eu estou errada, e a maioria está certa, mas eu quero ainda ver estudos mais sólidos sobre, efetivamente, o impacto da desinformação, se cresceu tanto assim, qual é o efeito delas na percepção das pessoas, nos estudos que a gente conhece, que são muito limitados, mostram que esse é um mecanismo muito mais de reforço, de percepções, de representações já existentes, de transformação de opinião, de formação de opinião. Eu tendo a achar que a gente tem que entender melhor qual é o efeito antes de sair dizendo que horror, mudou tudo, porque agora tem fake news. O que teve? Em processo eleitoral sempre teve, você fazia pelo rádio, depois você fazia pela televisão, sempre teve. com um impacto que a gente não sabe medir. Então, eu não quero falar, eu imagino que talvez eu esteja errada, porque a maior parte dos meus amigos, dos meus colegas, acham que é uma grande mudança, e eu não tenho certeza. Isso é uma grande mudança, é uma grande mudança na maneira como as pessoas se comunicam, etc., na formação de opiniões, na alteração de opiniões, porque o processo continua sendo o mesmo, isso é filtrado pela experiência anterior das pessoas, pela experiência cotidiana das pessoas, então, e acreditar em besteira também não é novidade, uma parte grande da população sempre que é besteira, mas não sei. Precisamos pesquisar mais, não é? A gente não tem que sair falando de fã pesquisar mais. Não há melhor forma de encerrarmos um seminário de pesquisa e metodologia do que com essa frase, não é, gente? Vamos duvidar mais e pesquisar mais antes de afirmar certas coisas. Bom, eu queria agradecer imensamente a professora Maria Emília Tavares de Almeida, ao professor Gustavo Fernandes e também ao professor Ivan Fernandes que organizou esse seminário que chega hoje ao fim aqui, agradecer também ao apoio da CAPES que permitiu a organização e realização desse seminário por meio do PAEP, o Programa de Apoio a Eventos no País e agradecer aos nossos alunos ouvintes que acompanharam esses quatro dias bastante intensos de eventos de discussões que pelo público pelo engajamento só demonstra a importância de discutirmos mais metodologia metodologia de pesquisa em políticas públicas e a importância também do campo de públicas para a sociedade brasileira para o desenvolvimento social então muito obrigada a todos e todas e boa noite também a todos então a todos a gente que soit onde a a que Obrigado.